Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje é um videozinho bem diferente, tá? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um presente que recebi da empresa Xiaomi, tá? Que é uma grande fabricante mundial de celulares e tal E eles me mandaram aqui esse celular, esse modelo que é o Redmi 2, tá? Pra mostrar pra vocês e tal Enfim, vamos conferir aqui, aqui é a caixinha dele, tá? É bem bonitinha, né? E tal, vem com toda a proteção, é claro Aqui então tá o aparelho, né? Bem bonito, tá desligado, né? Ó, ele é bem bonitinho, vem na caixa e tal, com certeza deve vir o carregador, né? Os cabos e tudo mais, aqui então tá ele, é bem bonitinho Ó, bem da hora, a tela é bem grande, né? Ó, aqui, ele é bem bonito, ele é bem fininho também, tá? Ele é bem bonitão Ó, aqui e tal, tá desligado, obviamente, né? Por isso que tá tudo preto, né? E o legal da Xiaomi é isso, né? Que eles estão apoiando vários canais do YouTube, vários sites, vários blogs também Isso é bem positivo e vamos ver agora então o que tem dentro da caixa, né? E aqui então tá a parte do carregador, né? Que vem o carregadorzinho ali, o cabo, pra tu conectar no carregador e usar como USB também, né? Pra vocês estarem ligados nisso e tal E vem ele, a caixinha, tá aqui a caixinha bem bonitinha Obviamente, veio todo protegido, tá? Com plástico bolha dentro da caixa e tudo mais Tá aqui, bem bonitinho, empolgante e bem louco E agora então, eu vou mostrar pra vocês a parte do celular mesmo, tá? Do design, dos aplicativos E aí agora vocês com certeza estão vendo algumas imagens, tá? Enfim, o sistema dele, né? Ele vem com um sistema bem diferenciado Que é o MIUI, tá? Ele vai rodar junto com o Android E enfim, cara, o celular é muito bom, né? Muito rápido Eu tô falando isso pra vocês aqui em um pós-comentário, né? Porque eu já usei ele um pouquinho, tá? Enfim, tipo, tem mais de 15 mil temas Pra tu colocar no teu celular O sistema é bem fluido Muito bom Eu gostei pra caramba dele Ele é muito fácil de usar Muito rápido Em qualquer aplicativo, assim, que tu abra e tudo mais Ele é bem facinho Bem dinâmico De tu utilizar ele em todos os aplicativos E ele é bem bonito, cara Bem fácil Bem fluido de usar E com esse sistema que eu falei pra vocês Que é o MIUI Ajuda pra caramba O sistema é muito bom Muito rápido, tá? E é isso, né? Olha o meu canal aí Coisa bonita Agora vocês com certeza estão vendo Algumas imagens É da câmera dele, tá? Da câmera traseira dele, tá? Então a imagem que vocês estão vendo aí Vocês vão ver que é muito boa Ótima qualidade a imagem dele Em HD e tudo mais Eu sei que muita gente se interessa por essa parte, né? Tirar mais selfie, não sei o que E tudo mais E a câmera frontal dele Tem um modo Do sistema, né? Que é bem interessante Que é chamado de Modo Beautiful, tá? Que vai deixar, então Vai corrigir Pequenas imperfeições, beleza? Quando tu utilizar ela, né? Mas enfim Tá aí um celular Ótimo Não é caro Ele custa apenas 500 reais, tá? Quem se interessar Tá o link aqui na descrição Tá? É o link oficial deles Cliquem lá Confiram Porque é um celular Que vale muito a pena E com certeza Vocês vão gostar, tá? Como eu falei Isso aqui é um pós-comentário, né? Então eu testei ele um pouquinho E realmente ele é bom, galera E é apenas 500 reais, né? Então ele é fabricado aqui no Brasil Tem garantia de UAN Assistência técnica aqui no Brasil Então não se preocupem Em relação a isso, beleza? Mas enfim, é isso Eu esperei que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de deixar aquela avaliação Link na descrição Pra quem se interessou pelo aparelho É só clicar, comprar E com certeza Vocês vão gostar pra caramba E é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau